Branco, negro, índia, é o Brasil, carnaval na terra de futebol, pimenta de cheiro no arroz, na verde floresta, tropical, cachaça e canavial, ouro da linda geral e as águas do Pantanal. Dessa mistura de raça tem os retratos do Brasil, e de norte a sul cabe um sertão dentro de mim, cadê minha assina negatão? Quem sabe o B, a 4, o F, a 2, 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 a 2.